Nesse vídeo eu vou falar pra você o que você nunca deve fazer com empréstimo ou financiamento ou por quais motivos você nunca deveria pegar um empréstimo ou financiamento porque você vai dificultar ainda mais a sua vida. Eu estava atendendo uma pessoa que entrou em contato comigo pedindo ajuda nas finanças pessoais, na vida financeira e ela compartilhou que fez alguns empréstimos lá, queria saber se tinha seguro prestamista, enfim, eu fui ajudar ela a entender um pouco aí os extratos de empréstimos. E aí eu perguntei pra ela assim, por que você está fazendo empréstimo? Por que você fez o empréstimo, depois renovou o empréstimo? Ah, Rafael, eu não dei conta de pagar o aluguel, então eu precisei do dinheiro pra pagar o aluguel. E eu falei assim, você acha que fazendo empréstimo pra pagar o aluguel sua vida vai melhorar? Só vai piorar. Então assim, olha, a dica desse vídeo é nunca faça empréstimo pra pagar contas corriqueiras, contas do dia a dia a não ser que você tenha uma previsão de receita depois pra quitar esse negócio. Por quê? Quando você faz um empréstimo pra pagar uma conta do dia a dia, você aumenta o seu problema. Imagina assim, a pessoa recebe 2 mil por mês, então ela vai vivendo com aquilo. Tá difícil, Rafael, viver com 2 mil por mês. Ah, interessante. Só que aí ela faz o empréstimo pra pagar o aluguel que ela não deu conta de pagar, ou energia, qualquer conta que seja do dia a dia, né? Faz o empréstimo pra pagar aquilo. Cara, no mês que vem, você vai ter que pagar as contas que vão vencer de novo e agora tem o empréstimo. Ou seja, se tava difícil viver com 100% da sua renda, viver com 80% vai ficar mais fácil? Não vai, vai ficar mais difícil. Aí o governo aumenta a margem de crédito consignado, a pessoa vai lá e pega aquela margem. Nossa, tô precisando de um dinheiro, que maravilha, vitória. Vitória dos aposentados, dos servidores, né? Que agora podem fazer 5% a mais de empréstimo. Você vai dificultar mais ainda a sua vida, se tá difícil viver com 70%. E aí se aumentar pra 65%, né? Se diminuir agora um pouco mais, vai ficando cada vez mais difícil. A qualidade de vida vai caindo, as dificuldades vão aumentando. Então nunca faça isso, tá? Faça empréstimo pra realizar ações, antecipar ações, coisas que são planejadas, que fazem sentido. Comprar coisas duráveis, por exemplo. Mas sempre de forma planejada. Se você estiver fazendo empréstimo pra pagar contas do dia a dia, ou pra resolver problemas pontuais, sem planejamento, você vai dificultar cada vez mais a sua vida. Espero que você tenha ficado alerta aí, né? Com esse recado que eu te dei aqui. Compartilhe, porque eu tenho certeza que você conhece pessoas que precisam ouvir isso daqui. Tá? Esse recado. Coloca um comentário aí pra eu saber também a sua opinião sobre o assunto. E curte o vídeo pra eu saber que você gostou. Com muito a fé que eu vou ficando por aqui. E eu vejo você em breve, no próximo vídeo. Até! Tchau!